Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Então, vamos lá pro próximo, Juliana. Fábio Assunção, querido. Ele trabalhou com você? Cinco anos. Cinco anos? Não, o quadro, né? Ele entrou no Tapas e Beijos, quando... É o querido. É realmente um ator. Um bom ator, né? Muito bom ator. E ele só tem uma questão, quando ele está interpretando, que a gente precisa pedir pra ele. O Fábio tem uma coisa que ele não consegue muito ficar quieto. Ele é ativo, mas ele é... Enfim, eu acho ele maravilhoso. Ele fez um personagem incrível no Tapas. Boa gente também, sabe? O Fábio é boa gente. Bom ator, todo mundo sabe o que ele é, mas ele é boa gente. Um bom coração, um bom cara. É verdade. Eu comecei a fazer uma novela com ele e encontrei com ele numa viagem, assim. Foi bem legal. O George Clooney fala que, acho que o Spielberg falou pra ele, se você conseguir parar de mexer a cabeça, você vai se dar bem. É isso. Mas é isso. Tinha uma coisa que era assim, falava pra ele, Fábio, então coloca a mão no bolso, Fábio. Aí o bombrinho dele ficava assim, ó. É uma coisa realmente... Os imitadores, quando vão fazer... É isso, ele tem esse... Mas eu acho que ele coloca no personagem também, né? Ele é esperto, assim, de falar. Coloca, coloca total. Então, o bom é marca não muito parada com ele. Porque ele vai... Mas ele, cara, ele arrebentou lá. Ele acho que entrou pra fazer uma participação e acabou virando fixo. Acho que ele só vinha... Porque, como lá, era a história de duas mulheres, né? Das duas mulheres lá, a Nanda e a Andréia. Que passavam... Namoravam todo mundo, né? Todo mundo namorava todo mundo. Ele vinha meio como um ex-marido. Ou veio pra casar com a personagem da Andréia. Já nem me lembro mais. E era, tipo, assim, uma participação. Ele ficou fixo. Ele arrasou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.